Algo assim, que te tava em um tonicão, que te vejo aqui, que entra a gente por lá calé, que tava de boa, vai, que estrecha um pão, do que é isso que disseste que não, que era a viviana, que espinha um pão, do que é isso que disseste que não te siente esplendida, por que brilhas massivo, da tua noite ultima, me basta, é que você vê, que me sente esplendida. E descobrotei, se estrecha um pão, dentro do sol forçando em lágrimas, te ensinam a chorar também, se tu, sempre rui, é muito forte de mim, se aca com os pés, mas é verdade, a bateria bailará contigo, que era o gato, não sei feliz, sei lá, se guardou embaixo, se eu tenho um pão, dentro do sol, se eu me guardo assim, se eu me arrepico embaixo, eu me fallo em lágrimas, se eu tiver de boa... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL